Para você que já está familiarizado com o canal e um pouco com o projeto desses vídeo-ensaios, em algum momento deve ter se perguntado, mas sim, e o que quer dizer esse ajuntamento de palavras, ambiente e desterritório? Hoje, eu vim aqui explicar, com a ajuda de alguns amigos, o que quer dizer desterritório, desterritorialização, territorialização, e falar também sobre o disco Mistério, colaboração entre os projetos Decair e Vulgar Débil. Vem comigo que hoje tem Irlandia Ribeiro, João Pádua, Gaios Deleuze e Félix Guattari. Eu sou Ramon Alves e esse é o Ambiente Desterritório, série de vídeo-ensaios sobre os lançamentos do Desmancho Selo ocorridos entre 2017 e 2020, mas também sobre música, filosofia, arte e outros temas. Aqui eu falo sobre assuntos que eu não domino, mas também sobre os lançamentos do Desmancho. Essa série de vídeo-ensaios integra o projeto denominado Primeira Coletânea Desmancho Selo, contemplada ao edital número 86, Marechal Rondon de Chamamento Público para Publicação e Difusão de Expressões Culturais, proveniente da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020. Eixo 2, item 11, a nossa Lei Aldir Blanc. Vamos que vamos. Para começar esse vídeo, eu vou falar primeiro sobre o conceito de territorialização e desterritorialização, que é um dos lugares de onde a gente empresta o desterritório do nosso título. E para explicar ele, eu vou pedir a ajuda da segunda coruja mais doideira da cultura pop atual, a psicopata coruja do Duolingo, que fica atrás só da coruja de Atena, lá na Grécia Antiga. Digamos que você queira aprender um idioma novo, por exemplo, o francês. Eu não faço ideia de como falar francês, né? O português é a minha língua materna. O português, nesse caso, funciona como o meu território. É o que me é conhecido e é o que eu utilizo na minha vida. Eu, em algum momento da minha vida, aprendi a falar português e estabeleci o português enquanto meu território. Antes disso, o meu território era o grunhido, o riso, o choro, enquanto o Ramon bebê. E nisso, o aprendizado do português atuou como um processo de desterritorialização desses primeiros instrumentos de comunicação que eu tive a partir do nascimento. Isto é, desterritorializou-se o que já era conhecido e esse desterritório, implementado pelo aprendizado do português, tornou-se um outro território. Isto é, territorializou-se, visto que, além do português, eu, enquanto adulto, posso também grunhir, rir e chorar. Da mesma forma que, adicionalmente, ao aprender um idioma diferente, tal prática novamente se desterritorializa para, ao mesmo tempo, constituir um novo território. Essa é a beleza da coisa. Bom, esse foi eu tentando explicar, a partir da obra de Deleuze e Guattari, o que é territorialização e desterritorialização, que são processos concomitantes do estabelecimento e do desestabelecimento de paradigmas ou de práticas humanas. E, no caso do vídeo de hoje, artísticas e culturais. Eu, inclusive, vou citar aqui um trecho de uma entrevista do próprio Deleuze. Construímos um conceito que eu gosto muito, que é o de desterritorialização. Precisamos, às vezes, inventar uma palavra bárbara para dar conta de uma noção ou compreensão nova. A noção com pretensão nova é que não há território sem um vetor de saída do território. E não há saída do território, ou seja, desterritorialização sem, ao mesmo tempo, um esforço para se reterritorializar em outra parte. Isso foi uma entrevista de Gaius Deleuze em vídeo. Inclusive, você que está me ouvindo aqui, para quem quiser ler e, consequentemente, pirar e ficar maluco, grande parte das noções apresentadas aqui eu peguei emprestado lendo o Mil Platôs e o Antiédito, porque também são outras leituras que estão pela metade desses dois malucos. Mas, além deles, também tem o livro Kafka, por uma literatura menor, que também é uma leitura muito, muito lindeza. E aqui, a gente passa para explicar os processos de territorialização, de estabelecimento de territórios e de desterritorialização a partir das realidades culturais artísticas diversas dentro do nosso estado, cidade, ou da nossa bolha dentro da cidade, ou mesmo dentro da bolha, da bolha, da bolha. E aí você pergunta, mas o território aqui tem a ver com uma questão local? Não e sim, o território, nesse caso, tem a ver com o estabelecimento de um paradigma, de uma prática, de uma cristalização, dessa forma constituindo um território, do que é conhecido, aceito e estabelecido enquanto fase artístico. A desterritorialização seria o seu processo complementar e antagônico, no qual é introduzido um outro espaço, do que é desconhecido, do que não é aceito, do que é, por assim dizer, diferente, para, sim, a partir disso, dessa síntese, formar-se um outro território. Em outras palavras, em termos de produção artístico-cultural, enquanto integrantes da práxis humana, tem-se um espaço estabelecido do que cuida-se por usual, do que é conhecido, o qual engloba todos os tipos de catalografações, práticas, políticas e filosofias, já cunhados no que a gente conhece por cultura. Isso quer dizer que o que é território, em um plano macro, é o que se tem cristalizado enquanto são as noções e dos elementos do que é o rock, o samba, o jazz, o blues, o technical death metal, o canto aborígene, entre milhares de catalogações musicais e artísticas existentes. Em um plano micro, o território é o conhecimento gerado a partir das práticas artísticas já ocorridas na cidade, ou na nossa bolha artística da própria cidade, ou em uma bolha dentro de uma bolha, como, por exemplo, é o nosso desmanche. Inclusive, é aqui que entra o nosso desterritório. Essa coletânea, que engloba quatro anos de história do nosso selo, é um intento da desterritorialização, e, por consequência, da criação de novos territórios artísticos, dentro dessa nossa bolha, que é a nossa cidade, que é o nosso estado, e, por que não, também o nosso país. E, claro, aqui o nosso desterritório tem muito a ver também com ruído, com interespaços entre estilos, com antimusica, com músicas que têm como objetivo, e além das práticas musicais estabelecidas, a música aqui funciona como uma exploração de limites, de práticas, de tudo que envolve o fazer musical. E, nisso, a desterritorialização tem a ver também com a busca do invisível e das infinitudes que eu tinha falado no vídeo do episódio 3, sobre o disco P2, P3, P4 do Erroro. Se você não assistiu, é a oportunidade de você ir no nosso canal e assistir esse nosso terceiro vídeo e voltar aqui, corre lá, volta aqui, corre lá, volta aqui e se embora. Até porque a busca por diferentes tipos de abordagens e formas de fazer música é também uma forma de desterritorialização. Para o próprio agente artístico também, no atuar do seu próprio devir experimental. E, nisso, agora eu converso com os dois fazedores de um dos discos mais interessantes do nosso catálogo, Erlândia Ribeiro e João Padua, conhecidos também como Decaer e Vulgar Débil, que produziram e lançaram o Mistério, o nosso DOS 009, a partir de uma colaboração inteiramente feita à distância, antes mesmo do nosso contexto de isolamento social que a gente está atualmente. O Mistério se utiliza do ruído, de ambientações sombrias, do spoken word e de toda a poética do nu para te queimar lentamente por dentro. Ora no português, ora no espanhol, ora no inglês, as letras desse trabalho te levam, ou pelo menos me levaram para um outro lugar completamente darkzeiro e misterioso. Bem apropriado, né? Enfim, escute o Mistério lá no desmanchocelo.bandcamp.com. Esse, inclusive, é o segundo trabalho de Erlândia Ribeiro lançado aqui no Desmanchocelo, sendo que o primeiro também foi uma colaboração, o disco Decaer Rorô, nosso segundo lançamento. Erlândia que lançou também o Corpo Imagem em 2020, deu umas palavrinhas de como foi esse trabalho no Mistério. Então, foi bem especial. A gente mandava sons um para o outro e letras também. E João tem uma escrita muito bonita, assim, tudo muito imagético, né? Então, foi ótimo todo o processo. Eu fiz a capa pensando no que a gente estava criando. Nessa época, eu estava bem animada com as colagens. E eu tentei criar essa atmosfera de alguma forma. E João editou a imagem e ficou muito bonito o resultado. E acho que eu e o João, a gente tem umas referências parecidas também. De som, de filmes, isso ajudou muito também. O Hitch Rock e o Fassbinder, né? Me fazem lembrar sempre dele. Então, eu gosto bastante disso também. O Mistério também marca o segundo trabalho lançado pelo Desmanchocelo, que envolve um artista de fora dos domínios rondoniense, sendo o primeiro o Alba, do Mante, de Curitiba. E esse segundo é de João Padua, que é o Vulgar Débil, né? Que ele reside em São Paulo e tem uma obra extensa e fantástica. E eu recomendo demais você ir no vulgardebil.bandcamp.com, o link está aí embaixo também, e dar uma conferida no trabalho dele. Por aqui, agora, eu dou uma encerrada nas minhas falas e chamo o João para conversar com a gente aqui. Bora, João? Bom, eu acho que eu comecei em 2014, 2015, que foi mais ou menos na época em que eu comprei meu primeiro gravador. E antes disso, eu usava muito gravador comum mesmo do celular para gravar tanto voz minha, voz de outras pessoas e ruídos infinitos aí, né? Tudo que me aparecia, que eu achava que comunicava de alguma forma e que eu queria ouvir depois, eu gravava. E tive muita diversão aí nesses tempos, só gravando e ouvindo as coisas, as produções. Eu sempre tive muito interesse e costumava ler muito literatura e poesia. E vindo de uma série de leituras e pesquisa, eu fiquei muito atraído pela questão de como o sentido pode estar além do literal. E como um som, um ruído, pode atrair vários outros sentidos que não estão necessariamente ligados com a produção ou com a fonte dele. E a partir disso, eu comecei a pirar e a gravar um monte de coisa, mas até então na minha pira própria ali, só pra mim mesmo. E a partir do momento que eu acho que eu comecei a aprender a alterar, né? A maquiar o som, a editar o som de diversas formas, tanto digitalmente quanto de forma analógica ali, e fui descobrindo várias outras fontes de ruído. Até um dia que eu cheguei num material que eu achava que as faixas entre si se comunicavam muito bem e coincidiu com uma época da minha vida que muitos acontecimentos bem marcantes estavam acontecendo de forma muito rápida. E aí surgiu essa ideia de fazer um disco em 2016, no qual eu mixei várias dessas gravações aí. E é isso. Eu acho que só tinha uma faixa que tinha vocal, e a partir daí que eu comecei a movimentar mais nessa parte de criar vocais para as músicas, ou intercalando entre os ruídos ali. E é isso que me inspirava desde essa época, essa questão semântica dos ruídos e da palavra, da poesia em si. E eu me aprofundei muito nisso, até chegar mesmo em questões aí filosóficas e experimentais e herméticas mesmo, no sentido mais místico aí. E é isso, tenho me aprofundado cada vez mais nisso e é o que continua me movendo até então. O contato que eu tive com a Irlândia, o primeiro, se eu não me engano, foi através de uma rede social de música, o Last FM, e que até hoje eu mantenho, e na época eu gostava muito. Era uma das minhas redes sociais favoritas, principalmente por ser um veículo de descobrir novos artistas, ter boas recomendações e também conversar com pessoas diferentes, né. E aí, num desses encontros, eu conheci a Irlândia e, assim, a intimidade que a gente construiu foi muito imediata, mesmo sendo só através ali das mensagens de texto, inicialmente. E, bom, dessa troca aí de figurinhas, de recomendações e tudo mais, ela também estava muito interessada nas produções brasileiras aí que estão enfervescendo, e quando eu disse pra ela que eu fazia música, que eu produzia música, ela se mostrou muito interessada e me disse também que ela produzia. E aí nós trocamos, assim, cada um foi ouvir o projeto um do outro, e imediatamente eu senti que tinha uma coisa ali que a gente tinha em comum. Mas até então eu não sei dizer, até hoje eu não sei dizer exatamente o que é, mas tem uma linha que liga os nossos trabalhos, de certa forma. Talvez a maneira de descrever ou em si a poesia ou a sonoridade, não sei, não sei, sinceramente. Eu sei que a partir daí, dessa fluência mesmo, criativa e dos diálogos, tudo muito fluido e muito livre, surgiu essa ideia da gente colaborar e fazer talvez um split. Inicialmente era a ideia de fazer um split, não seria um álbum de trabalho, um projeto à parte nosso. E foi isso. Produzir o disco à distância, apesar de que inicialmente pode parecer que gera muitas dificuldades, para nós que estávamos interessados em fazer um trabalho muito original e muito característico das nossas próprias linguagens ali, acabou que favoreceu muito, porque cada um de nós se sentiu muito livre para fazer e se expressar da maneira como bem entendia mesmo. E acabou que isso aí saiu de forma brilhante no disco. E eu acho que o que mais liga e caracteriza mesmo todo esse processo criativo foi a liberdade que nós dois tivemos para criar mesmo, para experimentar. Como eu disse, inicialmente seria um split, porém no decorrer aí da produção, tanto ela pedia para eu agregar coisas em músicas, eu pedi para ela gravar algumas passagens aí de guitarra e também acrescentar e dar dicas sobre as letras, sobre os textos. E acabou que um mexeu um pouco no que o outro produzia e só teve uma faixa que realmente nós dois produzimos totalmente assim, do zero, juntos, unidos, fizemos desde o princípio até o fim, tudo dividido, tudo tem tanto coisa minha quanto dela, não é uma faixa que um sobrepõe sobre o trabalho do outro ali. E ficou maravilhosa, ficou uma coisa assim. indescritível, um mistério mesmo. Porque a poesia, o vocal da faixa foi um texto que, se eu não me engano, eu comecei a escrever e ela completou, ou ela começou a escrever e eu completei, alguma coisa nesse sentido. E quando você vê o produto final, quando você vê o poema escrito ou ouvido, falado, ele ganha uma força e uma dimensão e uma unicidade muito grande que é muito assustadora para mim, assim, que era uma coisa que de início a gente não tinha expectativa ou não tinha pretensão de criar isso que saiu como resultado. E daí que também surgiu um pouco do nome do mistério, que eu acho que é principalmente pelas questões que nós tocamos, sabe? Dada essa liberdade, cada um tocou muito em assuntos muito profundos para cada um de nós como indivíduo e ficou esse álbum muito denso, muito profundo e ao mesmo tempo muito tocante e muito doce. Doce principalmente no que tanja a voz da Irlândia, que para mim é sem igual. Ela consegue falar as coisas de forma muito objetiva e de forma muito doce e ao mesmo tempo coisas muito profundas e muito densas e acaba que envolve de forma muito fácil. E, cara, sei lá, o disco por si só, sabe? Parece que a atmosfera dele já estava pronta e nós dois só tivemos que recriar o mistério mesmo. Do vulgar débil, é... Bom, cara, com a pandemia aí, deu uma bloqueada em alguns planos que eu tinha. Principalmente no sentido de poder transitar melhor com a minha arte por vários outros lugares diferentes e por outros círculos sociais que não estão ligados com o meu. Porém, tive que dar uma pausa nesses planos e por estar ficando muito em casa, muito mais em casa e poder ter cada vez mais contato comigo, com o meu ser, com as minhas individualidades, as minhas questões e com problemas que são mais próximos aqui, né? Mais comuns, mais domésticos. Isso tudo leva a uma interiorização muito grande. Então, poderia dizer que eu estou produzindo coisas, sim, para o vulgar débil, porém, não sei quando isso tudo vai adquirir um corpo de alguma coisa que vai ser lançada. Cride que não demorará muito tempo, porém, não sei, não sei, eu tenho que ter esse... esse... esse feeling, sabe? de... é agora ou é esse material. E, bom, é isso. Só que, em compensação, eu estou trabalhando num projeto alternativo com uma outra artista aqui do Brasil. Também, aí, da cena experimental. E, até agora, tem um produto, um resultado, assim, maravilhoso, magnífico. A gente está ansioso para poder soltar. Eu não posso dizer quem é, nem posso dizer que projeto que é, justamente porque, né, ainda está no seu princípio aí. Mas, em breve, eu acredito que muito em breve, a gente vai conseguir soltar esse material. E, é isso. Eu acho que todo mundo vai gostar bastante. quem já curte aí o nosso trabalho, quem acompanha. E, bom, é isso. Sem previsões de lançamento só para o vulgar débio. Talvez umas faixas aí soltas, quem sabe, como eu costumo fazer. Ou pelo SoundCloud, ou Bandcamp. Vamos ver como vai surgindo as coisas. Porém, assim, nenhuma pretensão de álbum ou EP pelo momento. Agora, esse projeto alternativo, sim, com certeza vai rolar muito em breve. Acompanhem. E, muito obrigado aí pela oportunidade, mais uma vez. Desmanche é maravilhoso o selo. Acompanhem, ouçam, não deixam de ouvir cada lançamento é uma pérola. Pelas paisagens não deixam de ouvir a pedido de mim. Meus olhos são passos e sempre a bater em vidros. Meus olhos são passos e sempre a bater em vidros. os olhos são passos e sempre a bateria. Todos os outros mais eles seam e sempre a bateria. Todos os outros e sempre a bateria.